Tá tudo certo mesmo, Adriano? Romero Rodrigues vai se filiar ao Republicanos, visando já a eleição 2024? O que tá certo e que foi feito foi o convite pra que Romero pudesse vir somar conosco dentro do Republicano. Ele vai almoçar hoje, vai conversar hoje à tarde com o deputado federal Murilo e o deputado federal Hugo Mota, ambos do Republicano. E nessa conversa ele deve definir e deve dizer quais serão os seus passos políticos a partir de agora. Mas o convite foi feito, se Romero for analisar politicamente os prós e os contras, ele vai se escolher o Republicano, que eu acredito que é o partido que hoje oferece as melhores condições, não só pra ele ser candidato e ser prefeito de Campina Grande, como também pra pleitear outros voos políticos dos seus sonhos, do seu alcance. Presidente, toda escolha tem o pró e tem o contra. Se o senhor pudesse citar, qual é o principal, a principal benefício, o principal benefício para Romero se filiar ao Republicanos e qual seria o contra que ele teria em se filiar ao Republicanos, deputado? O pró é que ele vai estar dentro da base do governador João Azevedo, o partido dentro da base. Ele vai herdar de forma gratuita toda aquela estrutura do governo do Estado que vai estar junto com ele, trabalhando com ele, dialogando com ele durante esse período eleitoral. Isso é muito importante. Eu acredito que o Romero, estando dentro do Republicano e sendo candidato do Republicano, o PSB e os outros partidos da base não irão lançar candidatos a prefeito de Campina Grande. E eu, contra, não vejo nenhum, só vejo positivos. Eu não vejo nenhuma coisa contra o fato dele ir para o Republicano, só vejo positivo. Eu acho que o Romero indo para o Republicano só tem efeitos positivos não só para a eleição municipal, mas também para as eleições estaduais do ano de 26.